Xiaomi 11T Pro ou Moto G200, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela. No Xiaomi 11T Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já no Moto G200, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,8 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares. O Xiaomi 11T Pro pesa 204 gramas e tem 8,8 milímetros de espessura. Já o Moto G200 pesa 202 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à bateria. Tanto o Xiaomi 11T Pro, como o Moto G200, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5 mil miliampere hora. Referente às câmeras. O Xiaomi 11T Pro, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e mais uma câmera de 5 megapixels telemacro. Já o Moto G200, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, tanto o Xiaomi 11T Pro, como o Moto G200, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 11T Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Moto G200, você vai encontrar o processador Snapdragon 888 Plus, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 11T Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 11T Pro, ou Moto G200? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.